Fala pessoal, beleza? Serviço de hoje aí, tô aqui com o William A gente vai fazer a solda nesse cano aí de alumínio com o cobre desse refrigerador Brastemp A gente acabou aí soldando um pedaço de cano de 1 quarto no retorno pra fazer a junção nesse de alumínio de 5,16, a gente vai introduzir o 5,16 aí dentro, por fora do de 1 quarto, né? Pra poder fazer a solda utilizando a vareta de alumínio A gente tem aqui, mostra aí William Essa vareta, ela tem um fluxo, a vareta de alumínio Ela tem um fluxo no meio dela, que você pode perceber aqui, ó Bem no meio, na hora da soldagem ele acaba melhorando a solda Vamos colocar aí o pano Umedecido pra não queimar nada com a chama do maçarino Bom pessoal, aqui no sistema você vai ter que colocar mais calor no cano de cobre Com o calor do cano de cobre, que vai fazer com que a vareta acabe derretendo Você não pode colocar muito calor no cano de alumínio, porque senão ele derrete fácil demais Olha como tá ficando Levemente passa calor no alumínio e já volta aí pro cobre Muito cuidado que é fácil de derreter, pessoal Muito cuidado que é fácil de derreter, pessoal Mais um pouquinho Agora a solda Finalizou? Finalizada a solda Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês Não é muito fácil fazer essa solda não, pessoal Mas aqui Ficou essa abrasagem bem feita Vamos ver se por baixo aqui Um espelhinho Bom pessoal, esse aí foi o procedimento pra fazer essa solda Lembrando que não pode colocar muito calor no alumínio Ficou bom? Ficou certo aí, Veli? Ok Beleza?